Bom, o que eu acho interessante desse livro, Quem Está no Comando, esse livro é do Brafman, do Beckstrom. Quem Está no Comando é a Estratégia da Estrela do Mar e da Aranha. Esse é o segundo áudio que eu estou produzindo, leituras bimodais. Estamos na terceira temporada e na página 44 tem um negócio que é fantástico, que é a comparação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a história dos espanhóis que vieram dominar a América do Sul e os espanhóis vieram, chegaram nos maias, chegaram no Império Inca, no Império Maia e ele vai descrever aqui, ele vai fazer uma tabelinha na página 44, centralização e descentralização. Olha que coisa espetacular. Aí ele vai falar, o exército espanhol, e aí ele coloca na esquerda o exército espanhol e os apachas, depois. Então, o exército espanhol, ele vai nos maias e nos incas e chega lá e pergunta, quem que é o imperador aqui? Fulano, corta a cabeça do fulano, toda a estrutura daquele império é centralizada, é aranha, não é estrela do mar. E aí o que acontece? No momento que eles cortam a cabeça do imperador, as pessoas se desarticulam e a partir daí eles dominam o negócio. Então, eles vão caminhando do Sul para o Norte e vão se aproximando dos Estados Unidos, ali o que é Estados Unidos, México e Estados Unidos, e vão encontrar os apachas. E ele vai mostrar que, filosoficamente, eram duas estruturas diferentes de organização, que não tem a ver com como a gente está trabalhando digital. Já eram estruturas descentralizadas da própria filosofia de organização. Talvez, os apachas, como eram grupos menores, com menos número de membros, podiam praticar a descentralização. É mais ou menos o que a gente viu no AA. Você pode praticar a descentralização no AA porque são grupos menores. Você não pode ter uma descentralização de massa porque você não consegue organizar passando de determinado número. Então, você chega um impasse. Ah, mas a descentralização, esse ambiente das formigas, agora pode, nunca pode? Não, já pode. Foi mais ou menos o que a gente conversou da escola da ponte. Então, você faz o modelo, como é também o livro do Semmler, Ricardo Semmler, que ele fala virando a própria mesa, que ele cria uma estrutura mais horizontal numa empresa, numa fábrica. Mas aí é um negócio pequeno, não é de massa, não é na complexidade de milhares de motoristas, porque você não tem controle, não tinha possibilidade. Então, dizer que este modelo descentralizado de organização nunca existiu, não existiu, para pequenos números. E essa é a grande contribuição desse livro aqui. Ele vai mostrar aqui. A descentralização não foi inventada agora com o Uber e com a uberização. Ela sempre existiu. Só que ela existia com limitação demográfica. Isso é muito legal. Então, nessa página aqui, o que ele vai dizer? Que o exército espanhol teve muita facilidade de dominar os maias e os incas. Mas quando bateu com os apaches, não teve. Por quê? Ele matava um chefe apache, o outro era o chefe. Aí ele vai fazer a comparação. O exército espanhol. Primeira linha. Alguém está no comando? Ninguém está no comando. Apaches. Ninguém está no comando. Exército espanhol. Assedes. O apache. Não o assédio. Porque os apaches tinham locais. Quando eles começaram a ser atacados, eles saíram dos locais que eles eram sedentários e passaram a ser nômades. Para evitar o domínio. Se você atingir a cabeça, morrerá. No caso do exército espanhol. No caso dos apaches, não. Porque vai mudando o chefe. Há uma divisão clara de funções. Não há divisão clara de funções nos apaches. Se você retira uma unidade, a organização é afetada? Não. Sim, no exército espanhol. Não nos apaches. Conhecimento e poder são concentrados? Não. São descentralizados. A organização é rígida? Não. É flexível. As unidades são financiadas pela organização? As unidades são autofinanciadas. É possível cortar o número de participantes? Não é possível cortar o número de participantes. Grupos de trabalho se comunicam por intermediários. Grupos de trabalho se comunicam diretamente entre si. Centralização. No caso dos apaches, nove. E no caso dos apaches, centralização maior do que a centralização. Então, o que eu acho que é interessante, dentro da nossa perspectiva, esse livro aqui, esse livro é um livro estruturante. Estava aqui na minha estante, ele é um livro recomendado, ele é um livro bimodal. É um livro chave para os bimodais, porque ele vai trabalhar com a história da descentralização e da centralização, mostrando que a centralização e a descentralização sempre existiram. Não é uma novidade. O que ele não está colocando, pelo menos eu não achei, e aí de repente posso reler, é a questão da demografia. Não há possibilidade, sem as tecnologias atuais, de um modelo descentralizado como esse sair de determinado tamanho. É o exemplo dos kibbutz, é o exemplo da escola da ponte, é o exemplo dos alcoólatras anônimos. Porque os alcoólatras anônimos funcionam na maneira dos apaches, que ele vai falar aqui mais na frente, porque é pouca gente. Então essa ideia do anarquismo, por exemplo, encontrei um anarquista uma vez, eu estava conversando com ele, aí eu falei, tá cara, me diz aí o modelo de anarquismo que funciona. Aí ele vai falar, ah, os esquimóis. Eu falei, tudo bem, mas os esquimóis quantos são? A pessoa acha que a demografia não faz diferença, só que a partir de determinado momento estoura o problema. Tem um vídeo interessante, um documentário interessante que passou no Netflix sobre o Osho, se vocês forem ver, eu fiz até um comentário no YouTube, o Osho teve um problema também de demografia. Eles começaram pequenininho e foram crescendo, 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 e chegou uma hora que a coisa não funcionou mais. Então, até a chegada do digital com a linguagem dos rastros, esse modelo descentralizado era limitado a pequenos grupos. E esse livro aqui é um livro fundamental para o nosso trabalho da escola. E acho que a gente tem que resgatar esse livro, porque é um livro importante. O que vocês dizem? É isso aí. É isso aí. Obrigado.